Gente, hoje eu vim apresentar pra vocês essas prateleiras aqui, pensando em fazer um PVC, mas acaba cheirando isso aqui no Brás, ali na região do Brás, naquele shopping novo que construíram, ali onde ficava a feirinha da madrugada. E olha, incrível! Vou mostrar pra vocês como que é a parte da sapateira do meu guarda-roupa e como vai ficar com essa sapateira. É impressionante! Pra montar, não é muito difícil não, tá? Vem com esses palitinhos, vocês vão encaixar uns furinhos que eu tenho ali, galera. Ela vai ficar assim, e o guarda-roupa de vocês vai ficar maravilhoso. Todas as palitinhas são do mesmo tamanho. É só pra encaixar. E o guarda-roupa de vocês vai ficar maravilhoso. Gente, olha como já ficou. Desculpa a bagunça aí do fundo, porque antes eu cheguei a duas copas e eu realmente tava muito cansada, então eu fui dormir e a primeira coisa que eu fiz ao acordar foi vir montar a prateleira, porque eu tava ansiosa. Mas vamos ver como que vai acontecer. Aqui é onde eu vou colocar a prateleira. Tá tão bagunçado, mas às vezes na correria do dia disso aqui vira uma zona. Então vamos ver como que vai ser com essa prateleira. Olha gente, que magnífico. Todos os sapatos que estavam dentro daquelas caixas, olha o tanto de caixa, coberam certinho na prateleira. E aí você vai descobrindo esse jeito de usar. O salto ele pode tentar na prateleira quanto ele pode tá assim, dessa forma, ó. Você engata o salto aqui. E deixa aí. Então você consegue usar tanto aquela parte da prateleira quanto deixar mais alguns saltos soltos por aqui. E detalhe, isso tá dentro do meu guarda-roupa. Então, a gente fecha a porta, não tem bagunça nenhuma. E quando você abre, tá tudo bem organizadinho. Nessa parte também, um detalhe, eu não conseguia mais usar o meu cabideiro. Eu nem tava comprando mais sapatos, porque eu falei, tem muita caixa e não vai ter mais espaço onde eu vou colocar esses sapatos. Só que se você, né, gosta de bastante sapatos, gosta de tá aí juntando sapatos, o legal dessa prateleira é que, por exemplo, com aquelas caixas já não tinha mais espaço. Eu colocava minhas bolsas e acabou o espaço. Mas com essa prateleira, por exemplo, dá pra você colocar umas três dessas. Só você colocar de ladinho. Ou espaço. Não, é, mais uma dessa eu acho que dá. Três ficaria muito apertado. Mas dá pra você colocar duas dessas. Ou seja, olha o quanto a gente ganhou espaço com essa prateleira. Detalhe também. Eu vou voltar a usar o meu cabideiro, então. Ou eu ponho mais uma dessa com mais sapatos. Quando eu comprar mais, eu só tenho esses. Mas, eu também posso voltar a utilizar o meu cabideiro. Vou mostrar pra vocês. Tcharam! Então, gente, olha a diferença. Olha a diferença. Eu só coloquei alguns cabides aqui, mas ainda tem esse espaço todo. Eu amei essa prateleira. Então, fica a dica aí pra vocês. Se vocês gostaram, dá um joinha. Segue a gente no canal. De vez em quando, a gente traz novidades aí pra vocês. e fiquem com Deus.